Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do DaniPod. Hoje, como sempre, eu estou muito feliz com as pessoas que eu vou entrevistar, na verdade é um bate-papo, é uma conversa, muito feliz por quê? Porque são pessoas que eu admiro, pessoas que eu acompanho e um deles já trabalhou comigo, eu trabalhei com ele, ele trabalhou comigo, ele é o Paulo Alves, tudo bem Paulo? Oi Dani, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito feliz em estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom, que bom, eu adorei essa dupla aqui hoje comigo. A outra pessoa é a Cris Aleixo, seja bem-vinda Cris. Obrigada pelo convite também e estou super feliz de estar aqui. Ai, que bom, acho que eu estou mais feliz que vocês. Por quê? Porque são pessoas que eu acompanho, YouTube, Instagram, sei da parceria de vocês, por isso que eles estão aqui hoje, vocês vão entender essa parceria. Por que que um jornalista, o Paulo é jornalista, hoje ele trabalha como videomaker, mas o jornalismo está aí na veia, né? Está aí. E dá para associar bastante uma profissão com a outra, eu acho, eu vejo. Dá demais. E a Cris é chefe e eu tenho muito orgulho de entrevistar uma chefe, porque eu adoro cozinhar, adoro fazer uma comidinha gostosa e adoro ver as comidinhas também que tu prepara, adoro ver. Então gente, sejam muito bem-vindos, fiquem bem à vontade, a gente está na nossa casa, tá? Ah, pensem que vocês estão na casa de vocês. Vocês já participaram de algum podcast? O meu é o primeiro. Eu também é o primeiro. Primeira vez? Dando entrevista. Quanto de rádio, quanto de televisão que tu já fez, né? Dando entrevista é a primeira vez, Dani. Geralmente eu estou aí do teu lado, mas não como um podcast. E vocês já pensaram na minha responsabilidade hoje? Vocês já pensaram o que está passando aqui na minha cabeça? Gente, olha a minha responsabilidade. Eu não quero chegar aos teus pés. Nem tem essa pretensão. E nem no teu Cris, porque eu sei que a Cris aí, formada em gastronomia, e tu já tinhas uma outra formação antes, que eu estou sabendo. Conta pra gente qual era. Eu fiz arquitetura, né? E também designer de interiores, mas ela ficou bem na gaveta lá pra cuidar dos meus filhos, que também é uma coisa que eu amei. Eu amo, né? Ser mãe. Tem quantos filhos? Eu tenho dois. Uma eu já vi. Uma linda, que de vez em quando está contigo, né? Te acompanha, já vi vídeos. Ela trabalha contigo? Então, agora ela casou com belga, está morando em Amsterdã, então ela me deixou. Ai, ela está orgulhida e vamos falar muito, não é que já vai precisar chorar. Daí eu já choro contigo. Tem saudade diária, tá? Meu Deus. E tu sabe bem, né, Dani? Eu não sei bem o que é isso, Cris. Então, ele está recente, né? Mas tem o meu filhote aqui também, que mora em Curitiba também. Qual a idade dele? Ele tem 25 e ela é 30. Nossa, tu é tão jovem, já tem um casal assim. Coisa boa. E é bom trabalhar do lado de um outro jovem? Ele é meu... Eu falei que eu adotei ele, ele é meu filhote, a idade da Renata, né? Que idade tu está, Paulo? Eu tenho 31. 31? Faz 31 esse ano. A Rê faz 31 esse ano também. Tá vendo? Ah, os dois têm a mesma idade. A Rê é a tua filha. A minha filha, é. Que está longe. Está longe. Meu filho também está longe. E a filha que trabalha direto comigo, assim, também está querendo ir embora. Então, a gente já sabe como é que é esse sentimento aí, né? Paulo, mas me conta, Paulo. Tu é, né? Não vou dizer que tu era. Tu é jornalista, formado. Trabalhamos na Secretaria de Educação juntos. Depois tu tivesse essa outra... Claro, tu tivesse jornadas antes. Sim. Depois. E agora, como videomaker. Mas eu quero saber de ti, lá na profissão de jornalismo. Tá. Tá? Qual foi o teu encantamento com o jornalismo? Por que que tu fosse pra essa área? Pra fazer? Pra fazer. Tá. Eu sempre fui um cara muito ligado a esporte, né? Desde criança, adolescente, assim, jogava handebol, futsal, jogos de colégio, jogava pela cidade, representava a cidade, treinava. Era atleta, assim. Sempre em Itajaí? Em Itajaí, é. Tá. Sempre em Itajaí. E aí, pra fazer a faculdade, eu tinha... Sempre ficava na dúvida entre Educação Física ou Jornalismo por quê? Porque eu gostava muito do jornalismo esportivo. Eu fiz jornalismo por causa do jornalismo esportivo. Isso. Aí, olha como os caminhos dão voltas, é. Que legal. Aí, comecei a faculdade, fiz a faculdade. Ao longo ali, eu já vi que... Cara, jornalismo esportivo não era, sabe? Já não era mais muito o que eu tava buscando. Tá. Cheguei a trabalhar em rádio, fui repórter de campo, em campeonato, assim, na rádio, etc. E aí, foi indo, trabalhei na TV, fui repórter de TV. E aí, até que eu caí no ramo da assessoria de imprensa, que foi quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu. Foi uma época muito boa. Isso. Foram alguns anos ali. Porque a gente quase matava o pau. Era assim, ó. Tem que fazer tal matéria, é pra agora, tal. Ele ficava andando e correndo. E, claro, tem que se concentrar pra escrever, né? E a gente deixava ele doido. Mas foram... Foi uma época boa, né? Foi muito boa. Foi aprendizado. Não, aprendi demais numa época, pra quem tá acompanhando a gente. Fui assessor de imprensa da Secretaria de Educação. Sim. A Dani, enquanto fazia parte da coordenação técnica ali da Secretaria. Isso. Aham. Então, o trabalho consistia em mostrar o que elas faziam pra comunidade através da imprensa. E que dominava o site ali, né? Isso. Eu atualizava o site, mas o principal era todo o contato que eu fazia com a imprensa. Por exemplo, ah, tem uma matéria legal que tal escola fez. Eu ligava pra gente, conhecia... Tinha recém saído da TV, né? Conhecia todo mundo. Todo mundo. Aí ele ligava pro... Ah, aqui ó, tá tendo uma coisa legal aqui nessa escola. Aí o que que eu fazia? Eu pegava... Conseguia, né? Fazer a imprensa e ir até o local e noticiar a educação. Isso. E fazia muito bem feito. E aí a gente mostrava... Contornava muita crise também, né, Dani? A gente lembra muita gestão de crise, muita gestão de crise que a gente tinha que... Porque não eram só notícias boas, né? Exatamente. Se fosse trabalhar com jornalismo só com notícia boa, nós tínhamos notícias ruins. Tinha um atraso de coisas. Tinha coisas que... Vaga, né? Muita vaga. Vaga. A gente filtrava pra chegar na imprensa da melhor forma possível o que que tava fazendo. Mas foi um período muito bom de muito aprendizado, crescimento. E com certeza a gente conhecesse... É, eu tinha 23 anos na época. Então, a gente se tratava como filho. Eu tenho 46. Podia ser meu filho, né? A gente se tratava com tanto carinho, assim como tu deve tratar. Sim, meus filhotes. Eu acho que eu tratava com carinho. Ah, demais. Ai, tá. Ai, meu Deus. Até hoje, tanto tempo depois, o carinho, que a gente, quando se fala, você, né, Dani? E as outras, a Sandra, a Cris, nossa, a Ana, nossa, é todo mundo... Eu falei pra Cris que tu estarias aqui. A Cris Simas. Sim, sim. Mas a Cris Oise, também tu lembra bem. E ela já veio aqui, né? Já veio aqui. É, eu assisti, eu vi, eu vi. Com a filhota, né? A Cris Oise tem uma filha famosa. Ah, é. Ela é tiktoker, né? Então, Paulo, assim, ó, muito orgulho de ti por essa tua trajetória aí. Tu sabe, eu sempre te elogio, né? Sim, sim. E quando eu elogio, é porque, às vezes, ele diz assim, ai, Dani, ai, Dani, né? Ai, não, receba, né? É, a Dani sempre, a pessoa fica meio assim... A pessoa tem que saber receber quando ela é boa e que ela recebe um elogio. E é isso que tu é pra mim. Tu é uma pessoa muito profissional, que trabalhou sempre muito bem, e eu tenho o maior orgulho de falar que eu te conheço. Muito obrigado, né? É isso, né? Que eu, nossa, sou apaixonada por ele, pela pessoa, né? É, ele é muito... É verdade. Daí, eu fui morar nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu fui chamada pra fazer um trabalho. Tava eu lá, não sei se eu posso chamar de um café... Calma! É verdade, é verdade. Tava eu lá, não sei se eu posso chamar de um café, aquele espaço. Isso. Daqui a pouco, a dona do espaço, né, ah, vai chegar um moço que vai fazer toda a filmagem, foto, eu disse, ah, tá, não tem problema, eu aguardo. Não demorou, acho que tava ele lá. Quando eu vejo, quem é a pessoa? Ó, o Paulo, eu não sabia que tu estavas trabalhando com isso, eu tava acompanhando, mas eu achava que era mais um hobby. E realmente, tu me visse lá e te disseste, é tu que vai fazer esse trabalho comigo. Eu disse, sou eu. E eu vendo pelo outro lado, ela me falou o seguinte, não, Paulo, pode vir, a gente chamou uma influencer aqui e tal, deu, meu Deus, ó, vai ter uma influencer, que isso? Aí tava aquele nervosismo, né, eu tava mais no começo ainda da profissão, né, dava aquele nervoso. E o que tu me falaste no dia foi, ai, Dani, que bom que é tu, porque eu não conhecia muito esse meu cliente. Exatamente. Que bom que é tu, e eu mais feliz ainda. Nossa, e ajudou, relaxou, foi bem, foi bem legal. E era isso que eu queria perguntar, porque aqui a gente tem uma relação, né, cliente e a pessoa que tá trabalhando, né, e como é que é, como que vocês chegam nessa criação aí, né, porque eu sei que muito é de ti, né, a tua especialidade, mas a Cris tem que fazer, tem que dizer pra ti qual é a receita, pra tu ter essa, esse feeling aí. É, na realidade, a gente... Ou ela não chega a falar. A gente faz uma pesquisa do que está sendo mais procurado, o que que seria mais legal naquela semana, naquele mês. Só cuida aqui, ó, fala bem pertinho. Mais pertinho. Isso. Ou pode puxar também, não tem problema. E daí, a partir disso, a gente começa, né, eu começo a fazer algumas receitas, né, escolher, e daí a gente bate o martelo nas receitas. E tu chega a mostrar a tua receita pra ele, pra ele saber o que que ele vai ter que focar, o que que ele vai ter que... Não, a gente, na realidade, assim, a gente vê vídeos que estão em alta e que podem, por exemplo, ah, um vídeo dessa receita muito bonita e parece gostosa, que viralizou, a gente busca fazer algo parecido pra viralizar. Legal. Só que, assim, a Cris, tipo assim, acho que a tua pergunta foi, ah, ela faz a receita e te mostra? Tipo, não. A gente vê o que que é. É, acontece. E acontece. Mas, cara, a Cris é sensacional, assim, ó, não é porque tá do meu lado. Casou. É, ela não tem, tipo assim, ela... Cara, não sei explicar no sentido de, tipo assim, Cris, vamos fazer... O teu grau de dificuldade é zero. É zero, porque, tipo assim, ah, Cris, o que que tu acha de fazer uma imagem com a cauda tá caindo assim, fechou, vamos fazer assim, não, tranquilo, Cris, não deu certo? Não, já ali, sabe, arruma aqui e faz de novo, porque, assim, a gente... Tem coisa que não dá pra voltar atrás, né? Não, não, mas, assim, geralmente vocês veem o vídeo pronto, às vezes a gente fez uma, duas, três vezes, né, por exemplo. Ah, é? Claro. Por exemplo, assim, ah, uma trufa ali que molhou e puxou. Gente, ele tá contando bastidores aí pra gente. E aí... Do Instagram, né? É, do Instagram. E o YouTube é um pouquinho... Ah, é. É diferente, né, mas ali, na hora mesmo. Na hora, é. É que o YouTube é o Matheus Nunes que faz, né? Aham. Mas o que o Paulo faz ali, é, às vezes, não deu certo, vamos fazer de novo, mas... E dá? Tem receita que... Vai de comida. Será que dá? É. É, geralmente, a gente já tá ali atento, ligado, sabendo mais ou menos o que vai ser, e a Cris tem... Todo o entendimento. Parece que já faz isso há 10 anos, assim, de... Sabe? Porque, assim, ah, vai ser, sei lá, preciso de uma cauda caindo desse jeito. Cara, ela consegue fazer direitinho, sabe? Pra gente só tem que estar ali preparado pra filmar. Eu passei por um pouco isso com ele e quando a gente fez esse trabalho juntos. Isso. Porque ele dirige tudo. É. Por isso que eu digo que a tua profissão jornalismo com essa casou, né? Porque ele tá ali, mas ele dirige a gente que tá do outro lado. E daí fica fácil. Sim. Não sei se pra Cris fica fácil. Eu achei fácil, né? Porque ele sabe onde é que tem que focar, onde é que tem que vir a luz. Ele sabe o momento, ele sabe o que vai dar impacto. Eu falo pra ele também, ele fala que eu sou mágica, ele também. Eu falo, Paula, eu quero que essa água apareça assim. Ele vai lá e... Consegue. A gente dá um jeito. Ah, então, ela dá as ideias também. Com certeza, com certeza. Mas tem que ser uma troca. É uma troca, sim. Porque olha... E aí, na hora, as coisas vão acontecendo. Eu falo, Paula, e se a gente fizer assim? Ah, legal, vai ficar bom assim também. Entendi. Aí a gente tenta e vai e chega no resultado legal. Não, a Cris dá altas ideias. Ai, que bom. Que bom. A minha preocupação, assim... Não a minha preocupação, mas o que deve passar pela tua cabeça quando é um cliente novo. Porque quando já tá acostumado, ok, né? Os dois se olham e já se entendem. Mas quando é um cliente novo, tu deve ter que fazer toda uma conversa. Sim, é assim, é. Por exemplo, assim, se a gente pegar e olhar hoje os primeiros vídeos com a Cris e comparar com hoje, meu Deus... Tu faz isso. É água pro vinho. É. É água pro vinho, assim. Não, porque... Mas por quê? Tu... Tu evolui, né? A parte dele quanto da minha, porque eu também aprendo com ele, né? Ele fala, não, aqui vai ficar legal. Você começa a ver os vídeos e falar, ai, aquilo... Podia ter ficado assim, então da próxima vez eu me policio pra que fique diferente. Ah, legal essa avaliação. É, não, tem que ter. A gente vai se adaptando. Agora, o começar do zero é que eu vejo que depende do cliente, porque às vezes o cliente também não sabe o que quer. Não, mas isso é tranquilo, sabe, Dani? É, porque tu vai... Tipo assim, vai ter um caminho, vai ter uma construção com o cliente. Tipo assim, o primeiro vídeo, mesmo que ele fique muito legal, com certeza daqui dois, três meses... Vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. E me diz como é que tu saiu do jornalismo pra vir pra essa área. Cara, então... O que que te deu, assim, que surgiu essa profissão? Foi uma oportunidade, né? Porque, assim, trabalhei na Secretaria de Educação, como eu falei aqui. E daí, dali, trabalhei ainda mais quatro anos na Câmara de Vereadores. Do ladinho. Ainda no setor público, é. Tá. E aí, saindo dali, surgiu a oportunidade de trabalhar no setor privado. Só que no setor privado, eu fazia o que eu fazia antes ali como jornalista, como assessor de imprensa. Sim. É, pra várias empresas, né? Resumidamente, era um social media um pouquinho mais elaborado, assim, né? Já entrava um pouquinho de tráfego pago. Ah, tu já tava antenado nessa área. Não, com certeza, sempre. A internet, 100%. Ah, tu evoluiu isso aí. É, com certeza, é isso. Aí, sempre fiz... Já fiz vários cursos, né? De Instagram, tráfego pago, etc. Fazia toda essa parte de gerenciamento de Instagram, etc. Tanto é que eu comecei com a Cris, mas pra cuidar do Instagram e do canal do YouTube. Ah, não tinha dispensado ainda, né? Não foi diretamente, não, Paulo, tu vai vir pra fazer vídeo pro Instagram. Não foi assim. Tá. Foi uma... Né, Cris? Foi uma construção. E aí, o que que aconteceu? Teve uma oportunidade de eu assumir a conta, junto com uma amiga minha, a Karine, de uma construtora de renome aqui da cidade. Tá. E a gente, beleza, fechou ali, né? Fechou com eles. E a gente, cara, pô, que legal. E aí, o que que a gente fez de início? A gente contratou também uma pessoa pra fazer vídeo e imagem de drone, etc. Porque eu, nem eu, nem ela tinha experiência. Só que... Não, tipo... A gente percebeu que a demanda que a construtora precisaria, se a gente fosse contratar sempre alguém, cara, não... Não ia suprir. Não teria como... É, não era viável financeiramente. Aí, a gente se olhou assim, e aí, Paulo? Cara, vai ter que ser tu. Vamos encarar. É, aí, beleza, eu comecei a fazer, a gravar. Por livre, espontânea pressão. Pressão, exatamente. Uma pressão que, olha, tira o chapéu. Aí, olha só, como são as coisas, como é o mundo, né? A construtora, pouco tempo depois, ela comprou um drone e perguntou, Paulo, se a gente deixar o drone na tua mão, tu aprende e faz as imagens de drone? Porque antes, eles contratavam uma pessoa também só pra drone. E era um custo a mais, sabe? E aí, assim, não, com certeza, tipo assim, eu estava acompanhando já, sempre acompanhava esse pessoal, e assim, meu, preciso aprender, quero aprender, sabe? E aí, cara, de repente, eu tava filmando de drone. E as filmagens, no início, eu fazia tudo de celular. Ah, tá. Porque era pra rede social, né? Sim. Tipo, é claro que com câmera, hoje... A maioria faz celular. É, mas de início, era com câmera, é. Era com o celular, perdão. E aí, foi evoluindo. Aí, comprei um celular melhor, foi um celular, foi indo, daí... Aí, nisso... Essa história aconteceu ali por setembro... Foi setembro, outubro de 2021. Tá. É. Dois anos vai fazer já. É, dois anos. Aí, passou um tempo, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com a Cris. Com a Cris. Isso. E daí, eu conheci o trabalho da Cris... Já tô vindo pra cá e o microfone não vem. O trabalho da Cris, porque o Paulo começou a mostrar. A repostar. É. E daí, teve um vídeo da Cris que deu errado, gente. Ah, e viralizou. Foi esse? Viralizou de um jeito. Não foi isso? Foi. Deu errado. Do rocambole. Conta pra gente essa história. Como é que foi? Verdade. Ele deu errado ou caiu ou como é que foi? Não, é que na hora que você vai enrolar o rocambole... Sim. A parte da castanha tinha que ser enrolada e ela... Pra dentro. Pra fora. Ah, pra fora. Tá. E a hora que eu fui e passei lá todo o recheio pra daí começar a enrolar, na hora eu falei... Putz. Ai. Enrolei errado. É, enrolei errado. E foi aí que eu conheci. É. E a minha filha que tava gravando a gente. Ela que pegou isso. Ah, ela pegou. É, porque assim, tava eu gravando o momento correto pro Instagram, barra Instagram. Bem ali pertinho. Bem pertinho. O Matheus pro YouTube. Tá. E ela fazendo um bastidor nosso. Sim. Porque ela fazia bastidores pra gente postar no Instagram, etc. Aham. E aí coincidiu de pegar. Aí na hora... Aí na hora eu... Pô, só fiz assim, né? E teve como reverter? Não, eu continuei daquele jeito. Porque eu já tinha enrolado e só avisei o pessoal em casa. Não façam como eu. Mas foi muito engraçado. Já tava lá todo passado o creme de... Não lembro que creme que era... Ah, era de... Era creme de leite fresco, sei lá. Aham. Mas aí eu já tava enrolando. E a hora que eu vi que a castanha tava ficando pra dentro, eu falei... Ai, gente, eu acho muito engraçado. Eu, eu, Dani, do Experimentar Orlando, lá do Instagram, não mostro quando dá errado. Não. E eu já peço pra ele... Eu sou muito resistente. Mas a partir do vídeo que eu vi, que eu achei legal, eu comecei a repensar isso. Porque, gente, ninguém é 100% perfeito em isso, em toda área. Não é só nada, gente. E assim, ó, o povo gosta de ver isso. Gente do céu, a cara dela, ela fez uma cara de decepção. Nossa, teve um comentário lá que falou assim, nossa, eu vi na cara dela. A cara... Aham, a cara de decepção. Ô, Dani, tanto é que foi assim, quando a Re filmou e viu, eu como, né, administro o Instagram da Cris até hoje, eu pensei, Re, tu me passa isso agora. É, porque tu tem essa noção. É, eu tinha certeza que ia viralizar. É. E dito e feito. Deu uma, duas semanas, nossa, né, Cris? Era um monte de gente seguindo e assim, ó. Nossa, o meu celular era... É? Tu abria, era só... Ai, que legal. Deu quase um milhão de views. De uma desgraça, né? Não é uma desgraça, porque a comida tava boa igual. Mas de uma desgraça, pra quem queria mostrar de um jeito, fez de outro, né? Aconteceu que... É que no canal, eu filmo desde o começo da receita até o final ali, sem ir preparado na hora mesmo. Não tem um pronto, não tem nada. A gente fica ali mesmo, esperando assar e tudo certinho. E é isso que a gente não sabe, né? Se der errado, deu errado, sabe? Aconteceu. Porque não tem outro. Então, as pessoas têm que ver que, né, se acontece alguma coisa no meio ali, acontece com qualquer um, né? E eu fico pensando que... Vou botar só um pouquinho mais assim, ó. Mais aqui. Ajuda ela ali, Paulo, bem pertinho dela. Aqui, né? Isso. Isso. Eu fico pensando como deve ser ruim o Paulo tá junto e ter que comer alguma coisa dessa receita. Tá, você falou de receita. Deve ser ruim. Você falou se a gente escolhe receita? Ele escolhe mesmo. Ah, ele escolhe? Conta pra mim. Ele é tudo com morango, tem que ser. Não pode ter peixe. Não gosto. Porque ele não come. Aí ele escolhe as coisas que ele quer comer, entendeu? Que sofrimento, hein? É sofrimento gravar Delícias da Cris Aleixo, então. Exatamente. Conta alguma coisa aí que ela fez que tu não gostava e tu tivesse que provar e dizer que tava bom. Então, eu aprendi a comer pimenta com a Cris. Eu não comia pimenta. E a Cris adora, adora o tempero. Eu adoro o pimenta. Mas assim, aí que eu aprendi que é o costume, acredito, né? A pimenta ali. Sim. Porque não é muito apimentado o tempero que ela coloca, então. Mas eu aprendi e hoje eu gosto. Mais nada. Não teve nada assim que tu tivesse... Hum, que delícia. Ele não comeu as coisas que são feitas com peixe. É, tipo, esses dias teve... Tu não come frutos do mar? Eu não come frutos do mar. Mas tu tem alergia? Tenho alergia a camarão. Ah, o meu filho também. O resto é. É frescura. Não põe cebola. Não, cebola eu gosto. Não gosto muito. Não, se fala pra mim. Não coloca cebola, já perde ponto comigo. Não, cebola eu amo. Já perde ponto. Não, não, mas deixa eu ver. Mas sabe filho pedindo pra mãe? É igualzinho, né? Não, não, não. Não. Por que você não vai comer isso aqui, Paula? Ô, Dani. Não, tem cereja. Não, aí quer ver assim, né? Às vezes, qual que era aquele prato, Cris? Que teve... Nossa, eu vi assim... Nossa, era um com morango que ficava muito lindo. Aí, aí, Cris, vamos fazer beleza. Aí chegamos na hora, assim... Ah, Paula, só vou botar um mirtilo e o quê? Era um... Ela é frutas vermelhas. É, frutas vermelhas. Botou a mais. Aí eu, assim... Não gostei. Cara, tava tão perfeito com morango. Mano, tudo tem que ser com morango. Não, mas é frescura e brincadeira minha, né? Porque tinha pra boas. E também a liberdade que um tem com o outro, né? Não, mas assim, ó. Eu conheço já a Cris há pouco mais de um ano. Claro. Tu tens essa liberdade. Não, tu tem que comer. Eu tenho que comer. Posso te falar uma coisa, Adriana? É uma ofensa, né, Cris? Ah, não. E eu posso te falar uma coisa. É uma ofensa. Quem faz a comida? Não, mas eu entendo. Eu entendo totalmente. Gosto de ver a pessoa, assim, ó, saboreando com vontade. Não, mas assim, ó. Eu juro. Cara, eu nunca teve nada ruim. De verdade. Só que uma coisa engraçada, ela vai lembrar. A gente fazendo... Tinha uma época no canal, antes da Cris, que a gente fazia muita receita pra vender. Ah, tá. Era sugestão pra vender. Era só pra fazer e vender, né? Isso. E aí era muito doce. Era sempre doce. Chocolate, chocolate, chocolate. Mas daí não dava receita. Não, dava, dava. Só que, por exemplo, a sugestão era... Ah, tu vai fazer um bolo no pote. Ah, entendi. Pra você comercializar isso. Ah, entendi. E pras pessoas que vendem... Que quisessem fazer pra vender, entendeu? Entendi. Entendi. Agora entendi. Aí umas ideias, né, pra elas... E de doces, né, que podem ser vendidos na rua. Aí a Cris passava tudo certinho. Ah, quanto pode cobrar e etc. Ah, que legal. Era bem legal. Aí teve uma época, cara, e ela teve várias receitas legais. Aí teve um dia que ela fez a pipoca gourmet. Eu nunca tinha comido pipoca gourmet desse jeito. Dani do céu, a melhor coisa do mundo. Ai, que delícia. E eu juro por Deus. E aí eu... E vamos mudar de assunto dessa pipoca. Eu inventei de falar... Cris do céu, essa é a melhor receita que tu já fez no canal. Aí ela ficou... Aí tu pensa... Nossa, claro que eu fiquei. Eu fui elaborada. Passa um monte de coisa super, não sei o que, não sei o que. Você vem falar da minha pipoca lá? Paulo, pelo amor de Deus. É, mas assim, a pipoca... Mas aquele dia, a rei comeu demais. Que é a filha. É, o queru, que é o marido, apareceu lá também, devorou. Todo mundo devorou. Era absolutamente boa. E a pipoca marcou, então. Olha. E até hoje fala, Paulo, não é a pipoca, mas acho que tá gostoso. Ai, que legal. E foi só um tipo, essa eu não lembro de ter visto. De pipoca? Foi só um tipo de pipoca ou mais de um? Não, tinha três sabores, né? Três sabores. E daí tu explicou num vídeo só. Num vídeo só. Legal. Dá uma olhadinha lá. Vou olhar, já tô pensando na pipoca. Olha, essa pipoca... É boa mesmo. É bom mesmo. E depende da época que tu lança, chama bastante atenção de quem tá procurando e tá vendo. É que eu pensava que era uma pipoca doce, mas não. Quando eu imaginei pipoca gourmet, mas não, a gourmet mesmo deu sim. E eu fiz com uma surfista, né, Mirim? Ah, foi com ela. Que acho que era pro dia das crianças, não é? Ah, foi com a Valentina? A Valentina. Valentina, né. Falando em surfista Mirim, eu sei que você fazia ou faz cursos, cursos, culinária infantil, né? Com crianças, ainda tá rolando isso, ainda existe. Não, eu tô dando um tempo agora, porque eu tô com o meu outro empreendimento. Vamos falar desse empreendimento, então. Então, eu tenho a Poeme, ali no Brava Mall. Então, quando eu comecei com abrir, né, essa cafetera... Uma estrutura muito legal, uma comida muito boa. Já fui algumas vezes, só que eu nunca te vi. Eu tive que dar um tempo, né, porque eu tava toda envolvida ali, né, com o pessoal também, sem atendente, sem pessoal pra me ajudar. E lá na Poeme, tu é a pessoa que domina a cozinha lá ou só dá as coordenadas? Como é que funciona? Olha, eu tenho agora uma... Até a Bruna, né, ela é a minha... Meu braço direito e esquerdo ali, mas sempre eu tô lá, todos os dias que você for lá. Então, me chame que eu tô lá dentro. Eu vou pedir pra falar com a chefe. Ah, é chique, né? Eu ia dizer que não é. Eu queria falar com o chefe, posso dar um beijo, né? Chefe? Pode chamar que eu tô sempre lá. Ah, então tá. Mas eu tenho ela agora e tenho o meu padeiro também, que é maravilhoso. Faz os pães todos de fermentação natural. E lindos, né? Todos lindos. Eu não lembro as coisas que eu já comi. Olá, mas eu não lembro. Acho que pão eu nunca comi. Sempre mais uma coisa doce, assim. Mas só de olhar o visual, assim, tu já te encanta, né? Porque a vitrine é bonita, tudo é bonito. É, e o conceito lá é assim, bem meu mesmo, assim, sabe? Mas existe um cardápio a seguir ou vocês fazem essa rotatividade de... Não, a gente deixa um cardápio, assim, por um tempo e vai mudando as coisas que vão... Você vê que estão deixando de consumir, sabe? Já teve até um garoto propaganda por lá, não teve? Chamado Paulo Alves, assim. Eu já vi um vídeo lá dele entrando, ele comendo. Não teve alguma coisa assim contigo aparecendo? É, ele se candidata sempre. Tu aparecendo no vídeo, não tu filmando. Não, não, teve uma vez o café da manhã, lembra? Café da manhã. Ah, me lembro. É, me lembro. Eu acho que foi assim, bem logo quando tu começou ali na Poeme. Pode ser, pode ser. Eu acho. Porque a gente, aí eu, com essa parceria, os vídeos da Poeme, estragada da Poeme, eu que cuido também, eu que faço todo o material. Porque tá cuidando. É, então assim, a gente tem, toma esse cuidado, toma esse cuidado não, a gente sempre tem uma falta de modelo. Às vezes é a Cris, às vezes sou eu, às vezes é alguém que a gente encontra lá. Sei bem como é que é isso, porque a gente tem a Progestor Contabilidade. Tu conhece a Progestor daqui de Itajai? Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar, né? E eles também são nossos patrocinadores aqui e eles fizeram um vídeo institucional, inclusive a Duna, que é onde a gente está aqui hoje. fizeram um vídeo institucional e tinha que entrar alguém no escritório e entregar um papel para a secretária. Eu disse, não me chama, porque eu não vou, não quero, não quero aparecer. Todo mundo lá uniformizado, todo mundo bonitinho e eu lá. Não, não, Dani, tem que ser tu, tem que ser tu. Eu acho que foi aquela pessoa que tá ali, ó, por trás da câmera, que as pessoas não vão conseguir ver, que disse, não, não, tem que ser tu, vai lá, entra, aparece de costas, assim, mas não tinha outro. E aí foi, né? Só que não tinha comida, né? Era só entregar o papel, o teu papel aí tá bem melhor do que o meu. Ô, Dani, mas quando for lá, me avisa, a gente grava, né? Ai, vamos, vamos, quero ir, quero ir. E tô sabendo que temos novidades, teremos novidades. É uma nova sede, é um novo espaço. Seria uma filial ou não? É, uma filial, um bracinho ali da porta. O braço da Poemi, que está na Brava. Tá ali de frente pro mar, na BR. É... Nossa, não vou lembrar. Não tem problema, a gente pode até botar o endereço na descrição do vídeo. É, 133, né? Eu acho que é isso. Mas ainda está em processo. Ou será que quando esse episódio estiver no ar, ela já vai estar lá? Eu espero que já esteja... Inaugurada. Inaugurada. Daí vai ter que se desdobrar, então. E tu mora em Itajaí ou Balneário? Balneário. Balneário. Mas tu nasceu aonde? Eu sou do interior do Paraná. Eu tô perguntando por causa desse oor. Todo mundo, né? Lá minhas funcionárias me imitam o dinheiro. Ah, o bullying. Não, mas falam que bullying é só no ambiente escolar. É. Não é? É, não sei. A Camila tá me olhando porque eu digo isso pra ela. Bullying é no ambiente escolar. Ah, quando não é no ambiente escolar, é a sede moral. Não vamos entrar em detalhes. Porque a maioria lá é peixeira. Claro. E o nosso peixeirei, gente. Meu Deus. Que deve ser engraçado pra ti, né? E daí o meu porquê fica... Eu tô exagerando aqui, mas é um porquê, né? Mas quanto tempo tu tá em Balneário? Faz quanto tempo que tu veio pra cá? Sete anos. Eu morei, né? Sou 34 anos... Estou 34 anos casado e... Né? Desde que me casei, morei em Curitiba. 28, 29 anos, né? Aham. Resolveram vir pra cá. E o que? Meu marido aposentou. Ah, o que que te trouxe? Eu já ia perguntar. Sempre falou, né? A hora que eu me aposentar, a gente vai... A gente sempre teve apartamento em Balneário. Daí era praia, tipo... Era só pra verão, é. Daí eu falei, ah, já tem uma estrutura lá. A hora que quiser, vamos, né? E a gente veio. E a gastronomia veio junto ou a gastronomia foi partir daqui? Não, a gastronomia sempre esteve... Envolvida. Eu sempre fui a tia do bolo, a tia, a mãe, os amigos dos meus filhos, sempre a tia, vem aqui, eu quero comer aquele bolo. Então, sempre eu tava envolvida, sempre, e eu era a cozinheira de todo mundo. Mas não tinha feito a faculdade? Não. Então, eu vim pra cá, fiquei sem filhos, falei, não vou ficar nessa, fiquei meio pra baixo, assim, né? Triste, sem eles em casa. Um foi pra Nova Zelândia, outro pra Austrália. Meu Deus. Então, pensa, como que foi, né? Eu fiquei sem eles, assim. Aí, tá, vou fazer, como eu já estava dando aula de culinária infantil, fui fazer pra eu ter mais conhecimento, credibilidade também pros pais, né? Sem pretensão, era? Sem pretensão nenhuma. Pra eu ter, nossa, e aprender mesmo lá as bases, as técnicas todas, que eu sempre tive essa vontade. Vontade. Ai, que bom. E daí, fui, fiz, fiz bacharel também, então, aí fui pra Portugal, fiquei lá um tempo. Ah, daí, fez umas experiências novas por lá. Daí, experimentou outras culinárias. Foi. Que legal. Tem um estágio obrigatório dentro da... Ah, existe isso, né? No curso. Do curso. Aham. E daí, eu escolhi ir pra Portugal, fiquei lá por quatro meses, foi uma experiência maravilhosa, né? Ah, imagina. E passei por várias... Já foi pra Portugal? Ainda não. Também nunca fui, tenho vontade. Mas fui pro Vila Vita Parque, que dentro dessa estrutura deles, eles têm 24 mil hectares lá, então, é uma estrutura enorme, né? Ai, que experiência, então. Então, várias etnias lá, né, de restaurante. Então, era japonês, árabe, português, né? Que foi o que eu mais me identifiquei, que eu sempre gosto daquela comida mais simples mesmo, mas super saborosa, assim, e eles têm um modo de preparar a comida, assim, dessa maneira, sabe? A comida é bem simples de fazer. Ah, é? E os ingredientes fáceis pra encontrar aqui? Ingredientes fáceis, né? É, que a base é bastante peixe, né? Ou bacalhau. Sim. Então, é bem... Tu gosta de bacalhau, Paulo? Ó. Já. Já não fica feliz de um dia que tem que gravar com aquele... Aquele que tu fez com aquela trouxinha. Ah. Qual era o peixe? Era salmão? Salmão. Trouxinha de salmão. Tá, salmão também não come. Não como. Que triste, gente. Mas eu fiz pra você com frango, amor. Ai, mentira. Que ela fez... Não, eu não vou fazer. Ai, gente. Sou muito bem tratada. Não posso reclamar. Tu é muito bem tratada. Não. Não vou escolher outro peixe, né? Eu ia fazer outro. Esses dias ela levou camarão, uns camarão gigantes, né, Cris? Deu assim, meu, me ferrei, né? Me ferrei, mas não é nada. Uf. E o cheiro não é ruim? Não, um pouco. Mas teve uma vez que a gente fez no outro estúdio lá, né, Cris? Lembra que teve? Acho que foi camarão, eu atingi o mais desse. No de agora, não... Mas eu levo o camarão, mas daí sempre eu levo um franguinho. Meu Deus, é muito mimado. Agora me fala, Cris, se tu prefere a confeitaria ou a cozinha quente? As comidas salgadas aí. Então, eu sou apaixonada pelos dois. Porque quando eu tô com a família, tô com os amigos, todo mundo, a Cris vai fazer comida árabe, a Cris já... Especialista em comida árabe, também, também. Pelo amor de Deus. Então, aí sim, eu gosto de ficar na cozinha, os amigos, a gente vai pra Floripa, até levei ele já lá pra Solidão, né? Eu vi umas filmagens num lugar diferente, acho que foi no verão. Isso, foi a temporada de verão. Vocês estão vendo que eu sou bem seguidora? Então, nessa casa aí, lá na Solidão, é assim, a gente vai pra lá pra comer. Então, eu fico na cozinha e amando. E tu gosta que alguém te ajude? Amo. Ah, tu gosta dessa bagunça? E o Paulo sabe cozinhar? Conta pra nós. Diz ele, eu quero perguntar pra gente se é verdade. Porque ele fala que ajuda, que faz lá, né? Mas ele nunca... Nunca demonstrou nada. Não, não. Só quer ficar por trás das câmeras. Mas ele nunca vai, eu não sei porquê. E essa profissão do Paulo me encanta num grau, assim, ó. Eu fico encantada porque, assim, eu não domino muito a questão de efeitos. Eu faço trivial. É tudo bem caseiro, né? Camila me ajuda, mas assim, ó. Eu faço do jeito que eu sei fazer ali, aquele jeitinho. Tento pegar aplicativo, tento pesquisar, tento olhar. Mas quando eu vejo que, às vezes, vocês mostram a forma como tu faz. Ah, sim. Que não é só o produto final. É alguém filmando, ele fazendo. É que os vídeos dão uns 30 segundos. Que daí ele levanta, daí ele abaixa, daí ele levanta, daí ele vem pro lado. Meu Deus! Mas vai dar uns 30 segundos? Fala aí, Paulo, que eu não sei quanto que dá nossos vídeos no Insta. O produto final. Ah, de 30 até um minuto. Porque antes não dava, né? O Reels era menos, né? Agora é que dá, né? Agora dá até 90, se quiser. É, e dá até pra tu... Não tem mais o IGTV. Isso, mas dá pra postar em publicação. Daí tu coloca como publicação. Isso, vai um vídeo maior. Eu tô aprendendo. Então, mas nesse um minuto aí, a gente fica umas duas horas fazendo, né? É, duas horas pra fazer um vídeozinho de um minuto. Mas por tua experiência, os vídeos mais curtos, eles têm mais visualizações? Tem. Tem. Geralmente viralizam mais. Porque o Instagram entende que, por exemplo, um vídeo tem que, resumidamente, tem 15 segundos. Tá. Uma pessoa assistiu 13 segundos do vídeo, ó, ela assistiu 90% do vídeo. Agora esse vídeo tem 90 segundos. É difícil a maioria assistir... Tudo. Os, é, 80 segundos. Então, daí ele vê, pô, o pessoal, esse vídeo, o pessoal não assistiu tanto. Tá. Então, ele não, teoricamente, assim, o alcance não é tão grande, entendeu? Daí a tua visão enquanto profissional dessa área tem que tá bem focada no produto final, né? É, é. Porque eu, por exemplo, eu adoro falar, adoro ficar dizendo, porque eu sou muito professora Sim. Enquanto influencer. Eu. Porque a minha formação é professora. Então, eu quero explicar tudo muito certinho. Só que daí não prende, né? A pessoa vai passar... Então, é tu 3 segundos, né? Pra prender a atenção de uma... Isso. Os primeiros 3 segundos são os fundamentais, assim. Então, você tem que... E daí tu aplica isso, então. Isso. Por isso que, geralmente, os vídeos da Cris começam com... Uma imagem legal. A principal imagem do vídeo, é. E aí, depois... Aí ela vai ali, ó. Eu vou captar tudo aqui. É, pega as dicas. Geralmente, assim. Daí vai prender a pessoa a... É, teoricamente, é. Ou, tipo... Ou uma imagem muito... Sabe? Aquela que a gente chama de food porn. Ou até uma frase. Sabe que eu fui pesquisar o que era food porn? Só porque tu escrevesse isso. Tu não escrevesse esses dias. Escrevi, escrevi. O que é food porn? Ele é o que ele mais escreve pra mim. Cris, tem que ser muito food porn. Lá fui eu pesquisar. A Daniela... Viu o conceito? Professora lá. Não, achando que sabe alguma coisa de... Não sei nada. Fui pesquisar, tá? É. Gostei? Achei legal? Acho que podia falar mais sobre isso. É, são os vídeos que... Vídeos ou fotos, até, né? Sim. No conceito que, cara... Você olha e tem vontade de... Aquela foto é que tu olha e eu preciso comer isso, sabe? É aquela que a Cris posta no Instagram, no story, e vem o pessoal, meu Deus, sabe? Que delícia, não sei o quê. Quando o pessoal reage dessa maneira, eu sei que... Legal, deu boa. Que bom, era isso que eu queria. Era isso, sabe? Ai, que bom. Tipo, esses dias o pessoal assim, ah, vou te bloquear, Paulo, não sei o quê, vou esconder teu story. Não, tem gente que fala, tô deixando de seguir. Isso. Brincando, mas, né? Imagina, tu tá lá sentado com fome. Daí, de repente, tu abre um Instagram desse. É porque deu certo, sabe? É porque deu certo. É, mas assim, a gente, né, Cris, a gente vê muito... Tem muitos perfis gringos, assim, né? De fora, que eles fazem videozinhos muito curtos, muito dinâmicos. Não é ensinando a receita em si, mas é mostrando um passo a passo diferente, assim, né? Mais... É, que a gente vai começar a fazer... Buscar fazer mais isso agora pro Instagram da Cris, assim. Porque são vídeos que dão muito resultado, sabe? Tem que colocar o modo de preparo ali. Isso, e aí coloca na legenda o modo de preparo. Boa. E por aí... Esse vídeo vai estar gravado. E daí, então, eu vou voltar aí e vou ver todas essas dicas depois de novo. Isso, tá bom. Que mostra como é feito, mas de uma maneira super rápida. Sim. E daí, se ela, né, quiser fazer, tá ali o modo de preparo também, né? Posso comparar com o que é mostrado, às vezes, no TikTok, que é uma coisa tão rápida e que a pessoa não... Ah, com certeza. Não tá tudo ali, daí é mais ou menos isso? Digamos que sim. Que a pessoa, quando mostra no TikTok e não tá toda a receita ali, ela acaba indo pro perfil no Instagram daquela pessoa pra ver o que ela encontra, né? Ah, sim. É que, assim, ó, basicamente, mostra a receita inteira, só que assim, ah, tu vai cortar uma banana. Tá. Por exemplo, no YouTube, cara, tu corta a banana. Cara, ali é... Falando nisso, posso aproveitar a oportunidade? Pode. Eu vou aproveitar, gente. Estamos aqui com tudo gravado, vai ficar, né? Então, eu tenho um desafio pra te fazer. Ah, meu Deus. Posso, Cris? Pode, deve. O que você acha? Eu sei que as receitas da Cris são super elaboradas. Ela diz que não tanto, mas são. São. Eu fico babando. Se, ó, o se tá aí entre nós. Se. Vai depender de ti. Olha lá, olha lá. É um desafio. Eu tenho essa liberdade contigo, nós somos amigos. Se eu tiver uma receita pra reproduzir, mas é uma receita simples, é um bombom fit, não é o bombom fit da Cris Aleixo. É outro, porque eu sei que ela tem. Se eu tiver um bombom fit pra fazer, será que o videomaker consegue transformar uma receita simples num vídeo de impacto? Conseguem? Acredito que sim. Já tenho sim. Pera, 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 pera. Eu vou dar o meu parecer aqui. Fala. Fica bom. Quero saber... É um bombom fit, tem chocolate? Tem. Vai derreter? Vai. Ah, então já era. Com certeza vai ficar legal. Te desafio a fazer esse vídeo comigo. Bora? Tu vai? Pode, Cris. A Cris tá aqui, assim, ela assinar embaixo. Eu vou por aquele carimbinho, assim, ela aprovada. Sou eu e uma amiga, a gente já tem esse vídeo já programado pra fazer. Na verdade, a receita é dela. E eu disse pra ela, ah, vamos fazer lá em casa. Eu, né? Vamos fazer lá em casa, a gente tenta gravar, vamos fazer bem bonitinho. Daí, tem um videomaker aqui na minha frente, gente. Desafio aceito? Aceito. Olha, vou marcar dia. O dia que esse vídeo for pro ar, essa receita vai ter que tá pronta. Tá bom. O vídeo pronto. A receita vai tá, mas eu quero ver o vídeo, eu quero ver o produto final. Combinado. Aceito? Aceito. Então, vou mostrar pra vocês, hein? Vou mostrar. Então tá. E sobre o Instagram da Cris, sobre a alta dela aí no Instagram? Então, eu não sei se... Acho que a Cris vai lembrar, né? Eu sempre falei pra ela que... Eu acho, de verdade, ela é uma pessoa com muito talento. Eu acho. Ela, quando tá no vídeo, embora no começo... Hoje não tem mais... Linda, eu acho ela linda. Hoje ela não tem mais vergonha, mas no começo, né, Cris? Ela tinha vergonha de aparecer na câmera, de falar, ficava nervosa. Hoje, tranquilo, pode falar à vontade. Olha, eu falo que o Paulo deixa a gente à vontade também, porque ele é maravilhoso. É, ajudava um monte, né, pra... É, mas isso é importante. E eu acho que isso é muito do teu jornalismo. Isso, com certeza. Isso, com certeza. Isso ajudou essa bagagem. É muita essa relação aí. Eu falo isso pra ele. Muita coisa é ele que me mudou, sabe? Porque o Instagram da Cris, ele deu um... Isso, então. Quando eu assumi, ela tava com 1.800 seguidores por ali. E hoje já tá com mais de 20 mil. Nossa, tá vendo? Num período ali de pouco mais de um ano. No começo é difícil, né, Cris? Porque a gente olha assim, cara, subiu, sei lá, 300 seguidores, 400 seguidores. Mas num universo de, ah, 1.800 pra 2.200, a gente acha que é pouco. Mas se tu olhar... A porcentagem disso é muito, entende? E aí hoje, graças a Deus... Mais de 20 mil. Isso só no Instagram, né? Só no Instagram. Sem falar nas outras redes da Cris. Eu vou deixar o Instagram de vocês na descrição do vídeo, tá? Tanto do Paulo quanto da Cris. Eu sei que tu não trabalha só pra Cris. Sim. Hoje a gente tá falando muito voltado pra vocês dois, né? Não, mas assim, ó. Eu sempre falo, a Cris é o meu case de maior sucesso. De verdade. Ai, que legal isso. É, eu sempre falo pra ela e pra... Tá vendo como ela é meu filho, né? Não, e pra todo mundo, assim. Porque, tipo assim, uma coisa é... Não, Cris, eu sei que vai... Eu falava pra ela, não, Cris, eu já vejo a gente chegando nos 10 mil e não sei o quê, não sei o quê. E aí, pô, chegou nos 10 mil e agora já tá nos... Porque é suado chegar nos 10 mil, hein? É suado, é suado. Mas ele é legal, assim, que ele pega na mão e abraça a causa, né? Ai, que bom. E tudo ele comemora, tudo ele... É, pra mim eu torço junto, sabe? Eu sou... Eu compro pra mim a... É que eu vejo, assim, né? A batalha. Foi despretensiosamente que tu chegou nessa profissão, nesse teu trabalho. Ah, e hoje é apaixonado, tá? Eu vejo isso. 24 horas. Eu vejo essa tua paixão. 24 horas. Não, que eu não visse lá atrás. Não, mas hoje muito mais, assim. Eu gostava, mas lá tinha, assim, ai, cara, meu, sabe? Hoje em dia não tem. É que, assim, ó, uma... Tô apaixonado, assim. Uma profissão depende da outra, claro, a do jornalismo dependia muito do que tinha que falar, do que tinha que, né? Hoje também tu depende do que o cliente quer mostrar, né? Só que tu dá a tua cara, né? Tu consegue... Ah, com certeza. Imprimir, acho que é essa palavra que eu queria usar, tu consegue imprimir o que tu pensa, o que tu sabe fazer ali. É, e assim, eu, querendo ou não, com a pandemia e o pessoal se voltou muito pras redes sociais e com o TikTok em alta, o Instagram fez os vídeos crescerem muito, essa parte de quem trabalha com vídeo explodiu. E aí eu achei nesse nicho de mais focado no Instagram, porque, assim, eu não sou uma... Nem de longe uma produtora como é a Duna, por exemplo, meu Deus, 0,1%. Mas, assim, eu entendo que existem vários nichos pra se trabalhar dentro do audiovisual. E esse mais focado em Instagram e tal, que é o que eu estou trabalhando... Eu espero que tu te encontrasse nesse aí. E aí, meu, hoje eu estou... É 24 horas. É difícil eu assistir série hoje, eu estou sempre assistindo vídeo e etc. É, porque daí tu também busca inspirações, né? Muito curso. Ah, bem... Falando em curso, eu lembro que tu já fez um curso. Já. Eu lembro que era pra falar sobre Reels. Isso. Eu lembro que eu queria ter feito esse curso. Eu não sei por que eu não fiz. Não lembro o que aconteceu no dia, o que era. Conta pra mim como é que foi esse curso. Foi um curso voltado pra Reels, gravado pelo celular. Ainda pelo celular. Quando eu ainda gravava pelo celular, eu fazia muitas transições. Que é aquilo que tu falou antes de ir pra um lado, pro outro. Que são vídeos que chamam a atenção, assim. Sim, e tem projetos aí pra mais cursos. Então, quando esse vídeo sair, já vai ter acontecido. Mas, no início de setembro, porque esse vídeo tá saindo no fim de setembro. No início de setembro, eu já vou ter dado um curso, vou dar um curso também de Reels pra gravação de imóvel com celular. Também, que é um outro nicho. Imóvel, daí é no ramo imobiliário. Isso. Uma imobiliária, aí indicação vai indo, vai indo. Sim. Me contratou pra dar um curso também específico nisso. Vídeos criativos, assim. Não tem nada em ideia, porque eu tô querendo fazer. É, então, bastante gente, Dani, já me pediu. Só que, atualmente, eu não consigo. Não tem agenda. É, não consigo, sim. Mas é algo que eu penso, assim. Porque, hoje em dia, com a internet, ainda mais se fazer um curso online, né? Com a internet, tu pode escalar infinitamente, né? Agora, mesmo tu já sabendo bastante, tu tendo as inspirações aí, tu colocando em prática, tu ainda estuda? Demais. Pra mim, não. Eu não sei nada. De verdade. Ah, ele é tão modesto, né? Eu fico louca com isso pra ele. Não, eu juro. Não, eu juro. A gente sempre acha, né? É. Ah, ela também não cozinha. Ela também não sabe. Não, não. De verdade. É, tem muito que aprender. Mas tu tá sempre te reciclando. Sempre. Tem coisa nova. É que, assim, ó. A área é engraçada, porque, hoje em dia, qualquer um filma com um iPhone, com um celular. Sim, com um celular. Só que, assim, eu entrei no mundo da câmera hoje. E o Dani que tá ali atrás vai dizer, cara. Aham, são feras. Não, começa do zero. É. E aí, meu Deus, eu lembro quando eu tava nesse início, ainda tô bem no início, né? De começar a filmar com a câmera agora. Nossa, apanhava muito, assim. Tinha vezes, no início mesmo, quando eu tava nessa transição, às vezes eu ia filmar com a câmera e tava com o celular junto e eu fazia com os dois. Ah. Porque eu não tinha confiança ainda de começar a mim. Porque, cara, é totalmente diferente. É diferente. Pelo menos na minha visão. E a iluminação. E a início eu tô estudando muito. Iluminação também. Ah, é tudo. A luz é tudo. A luz é tudo. A mulher que o diga, né? Que a mulher adora uma iluminação. Não vai, olha lá, meus rugos. A gente adora uma iluminação. A gente adora. E tu leva toda a iluminação ou a Cris já tem... Falando da Cris em específico, ela tem. Ah, tu que leva. Não, hoje a gente... É, a área é muito investimento, assim, sabe? E tem que ter... Pra ficar algo mais legal, assim, e principalmente alimento, a iluminação dá toda a diferença. É verdade. Toda a diferença. É, toda a diferença. Microfone. Tem tudo isso? Tudo, tudo. Vocês colocam voz depois ou... Geralmente a Cris tá falando junto, né? Isso. Porque tem tudo isso, né? Tem que pensar em tudo isso, né? Pra ter o resultado final legal. E às vezes a pessoa demora três horas pra fazer e o vídeo fica em 30 segundos. É, é isso que a gente faz. E ninguém imagina... Quem não é da área não imagina... E às vezes, assim, pô, passa ali, ó, deixa o like, né? Só pra dar um... Ah, é. Só pra incentivar, né? Só um likezinho. A gente sabe disso. Tu direto fala assim, né, Dani? Ai, eu peço. Esses dias eu vi que tu postou um story. Como é que tu falou assim? Ah, acho que faz tempo que tu... Tô sentindo falta. Acho que faz tempo. E eu tenho seguidores que dizem assim... Ai, Dani, eu gosto quando tu cobra da gente. Porque realmente é um esquecimento. Porque tu olha o conteúdo e tu não tem reação. E daí você já passa, sabe? Não, né? É. Não passa. Dá um... Só dá uma clicadinha. Dá um like, comenta e compartilha isso. Ó, gente. Então vamos fazer o seguinte. Vocês vão lá nos vídeos da Cris, nos stories do Paulo, no conteúdo do Paulo e no meu. É. E vocês já aproveitem e façam isso. Porque é o que a gente espera, né? A gente quer saber o resultado do trabalho, né? E é tendo isso que a gente vai saber. Se tem algum comentário, se tem alguma pergunta. É, se gostou do vídeo. Se gostou do vídeo. Se quer alguma coisa parecida. Pode dar sugestão, né, Cris? A Cris adora sugestão pra fazer receita. Ai, eu sou metida. Eu gosto de falar de sugestões. Então vamos lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ô, Cris, mas me fala uma coisa. Tu te formou em arquitetura. O Paulo, eu sei que tem bastante relação da profissão dele de antes com agora. E a tua? Tu faz alguma relação da gastronomia com a arquitetura? Tu consegue fazer alguma relação do que tu aprendeu lá pra o que tu sabe fazer hoje aqui? No design de interiores, sim, né? Que você ali vai lá, quer decorar o cenário. Fazer alguma coisinha ali pra ficar... Vamos pôr um matinho aqui, né? Que o Paulo provavelmente deve dizer assim, pra que matinho? É, eu falo, sabe? Eu falo, vamos colocar isso aqui lá no fundo que daí aparece alguma coisa assim. Ah, então ela traz isso. Claro. Ai, que legal. Nossa, com certeza. Porque às vezes eu penso assim, né? Ah, uma profissão totalmente oposta. Nossa, com certeza. Né? Quem tá de fora vê isso. A tua eu consigo fazer muita relação. Não, com certeza. A da Cris eu não tinha parado pra pensar assim. Não, e assim, a poema é do jeito que tá, né, Cris? Tu dá todo um pitaco assim também, né? É, lá é arte. Tu vai lá. Café, arte e prosa. Então tem lá bastante coisa. É, em exposição lá também, né? Então tem toda, né? Quem quiser pode expor lá também. E, né, pra tomar um cafezinho mesmo, ver uma... E tu trouxe de alguma inspiração, de algum lugar, esse teu espaço, esse teu café? Ou foi tudo criação do zero? Não. Tu te inspirasse em algum outro lugar? A minha sócia, ela também, ela é toda... Ela tem as casas com alma, né? Ela faz decorações diárias ali, né? Então, ali só juntou a fome com a vontade de comer. Que coisa boa, hein? E ela é total, né, ligada nisso, então... Quando eu tava nos Estados Unidos, teve um dia que eu... Eu sempre fui ligada em café. Eu sou apaixonada por café. E de lá, eu acompanhava tudo que surgia aqui. Surgiu muitos, né? E eu não conseguia dar conta de ver tudo. Quando eu voltei, é que eu comecei a conhecer cada um. E um dia eu ainda coloquei no meu Instagram sobre uma coisa que eu sentia falta. Os cafés aos domingos abertos. Quase não tem? E domingo de manhã, tá? Pior ainda. E o de vocês é aberto aos domingos. Então, isso tem que ser bem divulgado mesmo. Porque, assim, ó, chega domingo, o centro fechado, é muito complicado encontrar um café. A não ser que tu vá pra Balneário Camboriú. É. Né? Balneário tá sempre aberto. Tudo aberto. Agora, Itajaí, né? E a praia Brava... E a proposta ali é bem assim. É de lá ter uma boa prosa mesmo. Comer uma... Um doce, um bolo ali com aquela receita com memória fetida. Sabe? É o que eu mais... Eu não faço nada lá sem... É com mistura pré-preparada, né? Então, é tudo feito ali com a receitinha da nona mesmo. Da mãe. Então, ela é bem caseira, bem artesanal. E... Eu, agora... Você tá falando, eu tô me lembrando a última coisa que eu comi lá. Já vou dizer pra ti. Eu comi uma... Não sei o nome, mas é com maçã. Aquela... Mas strudel. Não é strudel. Que é... É quase 100% maçã. É aquela massinha que tem a farofinha. Que tem... Não é farofinha que a chefe fala. Não é farofinha. É o crumble. Isso. Crumble de maçã. Foi isso que eu comi. É. Que delícia. Quentinho. Porque daí, claro, vocês também têm as máquinas, tudo, né? Fornos, não sei como é que fala. A gente serve tudo quentinho. Não, pensa comer. Tu gosta de maçã, Paulo? Que agora eu já tô perguntando, né? Não, sim. Crumble de maçã. Que eu já digo que é a farofinha. Eu tô me remetendo a isso e vou te explicar por que que eu tô falando assim. Eu tenho... O meu Instagram é um jeito bem simples de falar com as pessoas. Eu não tenho a linguagem da gastronomia. Mas sabe que no meu, eu também falo assim, não vamos falar em técnica. Ah, legal. É. Não tem isso. Mas eu admiro. Acho lindo, tá? Acho lindo saber. Acho legal a pessoa saber que é esse nome. Ok, não querer chamar daquele nome, né? É igual os cortes da cebola. Sim. Eu uso cada nome. Ó, vocês cortam a cebola ao meio e daí vocês fatiam aquela metade da cebola. Eu sei que tem um nome pra isso. É, Juliane. É, Juliane. Eu sei que tem, mas eu parece assim que eu não posso me apropriar de uma linguagem que é da gastronomia, que é dos chefes. Não que eu não queira. Parece assim que a linguagem não é a minha, é de vocês. A gente tem essa linguagem, como você tá falando, porque se você for trabalhar em um restaurante... Tem que usar, né? O chefe lá, o executivo do restaurante vai falar, eu quero 30 cebolas à Juliane. Você tem que saber o que é. Tem que saber o que é. Então daí você vai lá e vai cortar. Se fala outra coisa fora isso pra mim, eu acho que me dá uma ó... Eu tenho uma amiga que ela é chefe. E eu a conheci nos Estados Unidos. E lá a gente estudava. Ela não exercia a profissão, mas ela tinha todo o conhecimento. Então pensem vocês se na sala de aula eu não tentava sugar todo o conhecimento dela. E até hoje ela saiu, já voltou pro Brasil, ela mora em São Paulo. Quando eu tenho alguma dúvida, algo deu errado. Geralmente é isso, né? Algo deu errado. Por que o bolo não cresceu? Por que aconteceu isso? E ela me explica. Porque quando dá errado, eu não publico. Eu não mostro, eu não faço. Porque ela tem todo um domínio. É diferente de quem... Por que não deu errado? Às vezes tu tem que saber o porquê. Às vezes, claro, é esquecimento. As vizinhas que tocam lá. Ai, Cris fez o bolo aqui porque ele não cresceu. Eu falei, bom, como que você fez isso? Eu faço pão da madrinha. Tu já deve ter ouvido falar do meu Instagram. É um pão caseiro. Eu chamei de pão da madrinha porque é da minha madrinha a receita. E é aquela coisa da afetividade, né? É a memória afetiva. Memória afetiva. E eu senti a falta lá nos Estados Unidos. Então, ela nunca passou a receita porque ela sempre fez. Um pedia, ela ia lá e fazia outro. E eu, como é que eu ia pedir se eu tava longe? Então, eu pedi pra ela me ensinar. E ela me ensinou todo o passo a passo pelo WhatsApp, por vídeo. E eu fiz. E daí, carinhosamente, eu dei o nome de pão da madrinha. Até hoje, ela faz o pão. E ela mesma diz, fiz o pão da madrinha. É a receita dela. Mas a receita dela é como a nona me ensinava. É um punhado de farinha. É, não, a minha madrinha já tá mais evoluída ali no... Ela já usa... É que a nona, né? Peso. É polenta, é pão, aqueles... Nossa, e ela fazia um pão que ficava enorme. Ai, gente. E o cheiro do pão? Eu fazia com ela. Meu pão era tão pequeno. E o cheiro do pão? O pão tem um cheiro bom, né, gente? Nossa, é muito bom. Eu quero dizer pra vocês que nós chegamos... Ó, nós já estamos um tempão aqui conversando. Mas eu quero dizer pra vocês que aqui no Danipode nós temos um bate-bola. Então eu vou fazer uma pergunta... Uma pergunta não, eu vou falar uma palavra pra vocês. E vocês vão dizer pra mim o que vem à cabeça. Ah, tem que ser uma palavra só? Não. É o que tu quiser. Se tu quiser contar alguma coisa... Um, dois, três, três. Juntos. Não, eu vou olhar, eu vou olhar. Pra vocês não brigarem. Eu vou olhar. Pra quem eu olhar, me responde. Não pode ser um passo? Pode, se não vier. Brincadeira, brincadeira. Pronto, ó, ele já quer mudar o bate-bola. Não, vai lá. Não, entrevista jornalista. Por isso que eu digo que é uma responsabilidade. E eu vou na dele, porque daí eu sei o que fazer, né? Ó, vamos lá. Vou começar contigo. Família. Tudo. Um medo. Ai, medo. Às vezes é aquele medo bobo. Pode ser um medo muito grande de alguma coisa. O que tu quiser. Eu tenho medo de ficar sem a minha família mesmo. Porque, nossa, pra mim, meus filhos, é tudo, né? Verdade. Eu falo também, não aproveitar, acho que tempo suficiente com as pessoas que eu amo, assim. Às vezes, muito trabalho, muita coisa, acaba deixando de lado. A vida da gente, às vezes, liga no automático, né? Isso. Algo... Vou começar contigo agora. Algo que te irrite. Tira o Paulo do sério. Falsidade. Ui. Ui, nem vou lembrar de nada aí. Não que eu tenha lembrado. Não, nem existe. Cris. Ai, que me irrita. Olha, além da falsidade, né? Eu vou colocar minhas funcionárias aqui hoje. Coloca, elas vão assistir, hein? Quero dizer. Vou falar, olha lá. Pedir e não fazer. Só ficar no... No pedido. Uma palavra que te descreva. A Cris é... É difícil, né? É difícil. Porque tu sempre fica ali, né? Eu vou falar de mim. Tu tens alguma palavra que te descreva, Cris? Estava te pensando na tua, né? Estava pensando na minha, mas a Cris é talentosa. Talentosíssima. Olha, talentosa. Eu acho assim, que eu sou muito abençoada por Deus, sabe? Que Ele me deu alguns talentos. E tudo que eu... Eu acho que eu sou perfeccionista, sabe? Que eu gosto de fazer as coisas. Enquanto não tiver aquilo que eu acho que tem que... Do jeito que tem que ficar, eu não... Não tá bom. É isso aí. Então eu venho. E o Paulo? Hoje eu acho que é obcecado. Olha! Eu tô... É, né? Essa palavra é... É forte, né? Gostei. Nunca ninguém falou essa palavra aqui. Obcecado com perfeccionista. É. Olha! Cris, tu tem alguma palavra que define o Paulo? Nossa, parceiro. Sabe uma pessoa maravilhosa. Ele é... Sabe uma pessoa do bem? É. É o Paulo. É verdade. Assino embaixo. Ele é do bem, é assim. Se eu fosse um animal, eu seria o quê? Qual animal? Um cachorro. Cachorro. Ai, eu também. Um labrador. É um golden. Um golden, é um golden, é um golden. Verdade. E agora eu vou fazer uma pergunta pra uma chefe. Comida preferida. Meu Deus, eu gosto de tantas comidas, mas eu amo árabe. Sou apaixonada por comida. Alguma em específico? Ou qualquer uma? Ai. Qualquer uma. Ai, que delícia. Tô até salivando aqui. Paulo. Eu vou falar duas. Uma pra brincar e outra... Pipoca. Pipoca dormir. Olha, todo mundo vai pesquisar essa tal da pipoca. Todo mundo vai querer saber. Não, mas eu preferi... Acho que bem é comida italiana, assim, sabe? Mais massa. Sou, é... Gosto muito, assim. Legal. Uma inspiração. Eu me inspiro, assim, bastante a minha filha, sabe? É. Porque eu acho ela tão pra frente, sabe? Tão desprovida de conceitos, assim, sabe? Que tudo tem um caminho diferente pra seguir. O que é o comum, assim, sabe? Então, eu acho, assim, que ela é a minha inspiração mesmo. Por isso, sabe? Como é que é o nome dela mesmo? Renata. A Renata. E o Paulo? Uma inspiração? Cara, acho que ninguém específico, assim, mas tem tanta inspiração de, tipo, aquela pessoa que é, sabe? Aham, pode falar. Aqui pode falar. Aquela pessoa que é, assim, que tem o... Sabe, tipo, hoje eu deixei de lado, assim, aquelas pessoas negativas, sabe? De acompanhar. Cara, hoje eu só olho pessoas... É, coisa boa. Alguém que te acrescente. Acrescente, é. Alguém que faça alguma coisa boa. É isso aí. É isso que eu acho nos meus filhos, sabe? Eu falo tanto nos meus filhos, mas é que eu acho... Ah, mas é bom. É bom falar. O Guilherme é assim também, né? Como você tá falando. Ele é... Meu filhote também é bem especial, assim. Tem um coraçãozão. E eu sempre falo que ele parece com o Guilherme. Agora eu vou começar com o Paulo. Um hobby. Um hobby? Crossfit. Ah, tô sabendo. Crossfit. Tô sabendo. E a Cris? Bom, meu hobby atualmente é cozinha. Mas também sempre foi crossfit. Eu era uma fazia crossfit. É, eu era uma fazia crossfit. Olha. Adoro esporte. Qualquer um. E sempre nadei a minha vida inteira. Mas agora é cozinhar, né? Mas vai... Tantos negócios aí, né? A Cris empresária, né? Também tem isso, né? Tem que focar, né, Cris? É, esporte é legal. É... Algo que tu não vive sem. Algo que eu não vivo sem? Chocolate. Tá, então aqui os doces... Inesperado, né? Os docinhos da Tati Boa Mesa Gourmet vão te agradar. Não, não, não. Já tenho ali. E que... Olha, servir um docinho pra uma chefe... Olha, eu sempre brinco. Parece que eu tô na TPM, porque eu... Ah, meu... É chocolate todo dia. Olha, já quer se apropriar das nossas coisas. A minha esposa, a Gi, que brinca. Pô, amor, que isso? Ela fala isso? Você comeu todo o meu chocolate. Hoje ela divide, tá? Chocolate com morango é sempre impedido. É. E a Cris, o que que tu não vive sem? Ai, o que que eu não vi você? Eu não vi você em meu cafezinho. Ai, que delícia. Eu acordo pensando no meu café. Ai, coisa boa. Tu toma café? Tu não tem cara de que toma café? Eu não posso mais tomar, de tanto que eu tomei. Ah, tu gosta? Tem um gastrite, eu gosto. Ah, tá. Mas me ataca uma gastrite. E eu já aqui achando que tu não tinha a cara de quem gostava de café. Não, gostava, gosto. Agora eu quero saber uma... A palavra que eu vou falar é complexa muitas vezes. Um sonho. Um sonho. Porque muitas vezes a gente não para pra pensar, né? Cara, eu acho que gravar fora do país. Vai gravar fora do país com o Paulo, né? Vai aban... Ah, ele ia dizer não abandona a Cris. Esse é o teu sonho, Cris. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta, hein? Eu vou com ele ali, né? Mas meu sonho é aquele sonho de Itália nona, assim. Ter uma mesa cheia de neve. Ai, que coisa boa. Os filhos. Fazendo comida pra eles. Ai, que coisa boa. E agora, uma saudade. Minha avó. Com certeza. Todo dia. Eu já me emociono. Aqui no Dani pode a gente chora, gente. Aqui pode tudo. Pode tudo, né? E a Cris? Eu, assim, meu parceirão, meu pai, que deixou a gente há bastante tempo já. E era meu... Eu ligava todos os dias e falava com ele duas horas no telefone. Então, ele... Ele era meu... Minha mãe tinha até ciúmes. É uma grande saudade. E agora, pra gente finalizar... Deus. Deus, pra mim, é o que me criou, né? Que deu o filho dele por mim, né? Então, nada... Não tem... Não tenho o que descreva esse amor dele por mim. Então, Deus, pra mim, é uma palavra bem dita aí por todos. Grandiosa. Deus é tudo. Grandiosa. E o Paulo? Ah, uma força superior que eu acredito, que me guia, que me ajuda. Eu sou muito crente, assim, sabe? É isso aí. É verdade. Que bom. Que bom, gente. E eu quero dizer pra vocês, assim, ó, que essa conversa foi muito gostosa, muito tranquila. Eu sabia que seria. Eu sabia que seria porque eu conheço bastante o Paulo, acompanho a Cris, então eu sei do teu conteúdo, eu sei o quanto de amor tu imprime nele. E isso serve de inspiração pras pessoas que nos assistem, nas pessoas que vão poder conhecer o teu trabalho. O do Paulo também, aqui ele deixou bem claro que hoje mesmo ele é muito realizado. Sim. Então, isso inspira muitas pessoas. Isso serve pra quem tá lá com medo de abandonar, porque na verdade não é um abandono, né? Tá lá. Qualquer hora tu pode voltar, né? Sim. Mas que dá essa volta aí pra poder encaminhar com seus sonhos e suas vontades. E olha quem trabalha com ele, vê todo esse empenho e esse amor e essa dedicação que ele tem. Realmente vocês são inspiração. E o Dani pode é pra isso, pra mostrar que as pessoas comuns, como qualquer pessoa, pode servir de inspiração pra muita pessoa aí que tá com medo, que não sabe o que fazer, se deixa, se não deixa, se vai, se não vai. É inspiração. Então, quero agradecer muito, assim. Mas calma que a gente ainda tem um fechamento aqui. E esse fechamento é, eu gostaria que vocês, um de cada vez, claro, pudesse, deixar uma mensagem pras pessoas, as pessoas que vão nos assistir, as pessoas que compartilharem aí, que possam assistir, pra conhecer um pouquinho mais de vocês, uma mensagem que vocês queiram deixar pra elas, ou uma frase que norteia a vida de vocês, ou algo que acompanha, algo que vocês acreditam, que vocês querem falar sobre. Eu, dando continuidade no que a gente acabou de falar, que é deixar de fazer uma coisa pra fazer outra, independente da idade, né, que eu tinha muito medo. Ah, vou começar um negócio agora, eu com essa idade, né, não que eu esteja velha, mas eu já... Claro que não. Quando eu fui fazer outra faculdade, já eles eram mais novos que meu filho mais novo, né, então, eu era a mãe da sala, mas não deixe de fazer porque você tá, né, mais velha, ou você já passou do tempo de fazer, né, vai lá, faça que... Nunca é tarde. Nunca é tarde, e sempre alguma coisa boa você vai tirar daquilo. E é por isso que tu és esse sucesso todo, e assim, eu desejo muita coisa boa pra ti, que o teu próximo espaço também tenha esse sucesso que tem nesse primeiro, e que só coisas boas, só frutos bons. Ai, obrigada. E o Paulo? Ah, eu acho que eu vou pelo mesmo caminho da Cris, porque eu sempre ouvi o pessoal ali que já tinha um certo sucesso falar que tem que batalhar, tem que acreditar, não pode desistir, e quando eu tomei a decisão de, não, eu vou mudar de área, eu vou realmente fazer acontecer, e vi que, quando eu vi que só dependia de mim, sabe, tipo assim, cara, pra essa imagem ficar boa, eu tenho que saber ela ficar boa, entender, estudar. Então, tem uma frase que eu até te mandei, né, Dani, que é a obsessão sempre vence o talento, né, porque o que eu quero dizer é que, cara, se tu quiser ir se dedicar a estudar, pode não tá bom hoje, pode não tá bom amanhã, mas se tu não parar, vai ficar bom, é impossível, sabe, só depende de ti, sabe, então, quando eu aprendi isso, eu parei de dar muita desculpa, que eu me enganava, e comecei a agir, comecei a fazer, e hoje, graças a Deus, tá acontecendo, sabe. E tu acha que tu precisou de coragem? Muita, muita, muitos dias chegava, meu Deus, sabe, acho que não deu legal, e não sei o que, mas, e entender que é um caminho, que tu não pode se comparar com profissionais que já estão há 10 anos na área, que já estão há 5 anos na área, e que é, que é tu, é você contra você. É, eu parei um pouco de me comparar, assim, porque vai, vai, só... E como a mensagem de vocês teve o mesmo caminho, eu queria fazer uma pergunta, então, não ia mais fazer pergunta, mas vou fazer. Vocês tiveram apoio da família? Nossa. O Paulo com a esposa? Muito. Com os pais? Muito, a minha esposa sempre falou, assim, ela sempre, sempre me apoiou em tudo, assim. Porque tu já estavas casado, né? Já, já, eu e a Gi, a gente, até início, fim de agosto, fizemos 8 anos, juntos. Ela acompanhou tudo isso, né? E como é importante. E a Gi é fã dele, né? Eu sei que a Gi, que bom. Ela apoia, além de apoiar. É, não, apoiou sempre, sim, sempre. E ela sempre falou, eu tenho certeza que vai dar certo, ficar tranquilo, não sei o que. Isso foi fundamental, não tenho que... Com certeza. E a Cris? Beijo, amor! Ah! Eu sabia que ele ia dar uma olhadinha na câmera! Eu sabia que ele ia dar uma olhadinha! Todo jornalista que se preze! E a Cris, teve apoio? Nossa, eu tive 100% de apoio, porque meus filhos, assim, foram os primeiros, assim. Vai, mãe, que agora é você, eu penso em você, sabe? Ai, que legal. E sempre me apoia. Ai, filho, mas olha a mãe, não sei o que. Não, mãe, vai lá, vai fazer, sim. Então, eu sou muito agradecida por eles e eles sempre acreditam em mim, sempre me sentiam falando isso pra mim. Que bom, né? E mesmo onde eles estão de longe, né? Estão te acompanhando, acompanhando teu sucesso. E com certeza eles devem ter muito orgulho de ti. Com certeza! Porque a gente já tem, de longe, assim, né? Sem ter intimidade. Ver o crescimento, ver o que tá conquistando. É muito bom isso. É muito bom mesmo. Do Paulo eu já falo sempre. Porque eu sempre elogio e eu digo pra ele que ele tem que receber esses elogios, né? Não diga que, ah, não, são teus olhos, são o teu peito. Não, realmente, tu é um menino que, menino, que sabe o que tá fazendo e que faz muito bem feito e que eu não tenho, assim, ó, a menor dúvida, se alguém me pergunta, eu indico o teu trabalho, porque eu sei que tu vai dar conta e feliz de ter te encontrado num trabalho que surjam outros, né? Que a gente possa estar junto e se encontrando, porque é isso, né? A vida da gente é essa, encontros e desencontros, né? É verdade. Quero agradecer muito vocês, quero agradecer os patrocinadores que estão comigo, tiveram outras, outras parcerias que vieram agora, então tô muito feliz e colocando sempre à disposição, se alguém quiser patrocinar o Dani pode, a gente tá sempre à disposição. Gente, muito obrigada, sei que vocês têm todos os compromissos de vocês, deixaram de lado pra poder estar aqui comigo hoje. E assim, é uma conversa gostosa, quero saber se faltou alguma coisa, assim, que de repente vocês queriam falar e eu não perguntei, ou a gente não falou, que vocês lembrem alguma coisa? Eu só quero agradecer o Paulo também, porque ele me, eu já falei isso pra você por telefone, né? Eu agradeço ele por me incentivar tanto, assim, ele me transformou. Porque ele me dá esse, vai, vai fazer, assim, que eu sempre fui muito envergonhada e, não, vai lá, vai fazer, assim. Daí eu vou e faço, sabe? E eu tô perdendo aquela, aquela vergonha mesmo, porque ele fala, não, você vai fazer. Porque a gente só perde se a gente fizer, né? Pois é, exatamente. E daí você faz, vê que foi legal e ele, quem contratar ele, vai ver que ele também Que é assim. Transforma. Olha! E tu assina embaixo. Assina embaixo, porque olha, quem me conhece sabe o tanto que eu sou tímida e ele levanta a gente. É, no vídeo não dá pra perceber. Então, quer dizer que tá sendo bem feito. Não dá pra perceber. Eu tenho uma sala de interpretação ali, não faça cara de verdade. Ah, tem isso também? Tem as de... Eu digo que ele usa muito... Cris, pelo amor de Deus, olha, tá brava agora, vai. Ele usa muito a profissão, o jornalismo com o que ele faz e... É, ele ajuda bastante. Então, gente, muito obrigada. Que a gente possa ter outros momentos assim. Tá? Se vocês precisarem de mim, contem comigo. Tô aí pra ajudar, pra auxiliar. Vamos marcar o café. O café lá na Poema. Quero marcar esse café que... Quero mostrar pras pessoas também, porque vale a pena conhecerem, né? E a gente se encontra por aí. Ah, vamos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Dani, de verdade. Tô muito feliz. Muito feliz também. Eu é que tô. Foi um prazer. Obrigada. Gente, muito obrigada por estarem conosco até agora. Compartilhem esse vídeo. E até o próximo episódio do Dani Pode. Tchau.